Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite eu vou te conduzir por uma viagem incrível ao mundo dos milionários. A intenção deste áudio para dormir é te permitir tomar posse da riqueza abençoada que Deus tem disponível para você e assim permitir que você se torne o primeiro milionário da sua família, a primeira milionária da sua família. E tudo começa em sua mente. Se você acreditar, você pode tornar isso em realidade. Este áudio para você ouvir dormindo vai inserir em sua mente a certeza de que você será o primeiro milionário da sua família. E como vai ser maravilhoso ter tanto dinheiro disponível como você nunca imaginou. As palavras narradas aqui durante o sono podem consertar tudo o que em sua mente te impede de finalmente ser uma pessoa próspera e abundante. Ouça este áudio todas as noites antes de dormir e só precisa fazer isso para que você atraia o melhor para a sua vida e atraia milhões de reais, milhões de dólares, milhões de euros. A forma como isso vai acontecer, você deixa a cargo de Deus. Porque Deus sabe o melhor, Deus tem o próprio tempo. O seu papel é acreditar, aceitar e permitir. Todas as noites, dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas, você estará começando a atrair o melhor para a sua vida. Todas as noites, acreditando nessa nova verdade, você estará atraindo milhões para a sua conta bancária. Vai ser maravilhoso ser o primeiro milionário da sua família. Vai ser incrível ajudar os seus familiares que sempre estiveram do seu lado. Vai ser tão gratificante comprar o que quiser, doar o que quiser, sabendo que tem muito mais. A sua vida vai começar a alavancar a partir de hoje. Apenas escute este áudio e você verá que as coisas vão começar a fluir para você, como o dinheiro vai chegar, porque Deus simplesmente tem o melhor para você e você só precisa permitir que Deus entregue. Deixe que Deus te torne o primeiro milionário da sua família. Deixe que Deus te torne a primeira milionária da sua família. Deus quer te entregar dinheiro, fortuna, riqueza. Você só precisa acreditar que isso tudo é seu por direito. Acredite que você será o primeiro milionário da sua família e coisas maravilhosas vão acontecer. E você será o primeiro milionário da sua família, não para se exibir, mas para mostrar às pessoas que quando se tem fé, quando se acredita, quando se muda os pensamentos, Deus abençoa e a sua vitória vai impulsionar a vitória de outros membros da sua família. Pouco a pouco, você verá que foi o primeiro milionário da sua família, mas outros vão aparecer porque toda a sua família está sendo tocada nesta noite pelo poder de Deus. Em breve você terá uma família de milionários. Vá dormindo, vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Vá dormindo e acreditando que Deus está autorizando hoje você a ser o primeiro milionário da sua família. Deus vai abençoando a sua vida financeira nesta noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente e deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Deus te colocou neste mundo para ter uma vida incrível. Você dorme. Escuta estas palavras e acredita que tem um milhão de dólares chegando para você. Tem um milhão de reais chegando para você. Tem nem milhão de euros chegando para você. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Este áudio está te fazendo mergulhar no universo da possibilidade. Este áudio está te permitindo mergulhar no universo dos milionários. Você está abrindo seus caminhos nesta noite para Deus derramar toda a riqueza que você merece. E você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Deus quer que você seja o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você vive em uma família de milionários. Só que esta será uma família de milionários no qual todo o dinheiro foi abençoado primeiramente por Deus. E esse dinheiro trará apenas felicidade. Se Deus criou toda a riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite porque sabe que de maneiras inesperadas o dinheiro vai entrar em sua vida. Você está se tornando um milionário esta noite. Você escuta a minha voz e relaxa. Você se sente bem todas as noites. E você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir, mais Deus vai te abençoar com milhões de reais, de euros, de dólares. Quanto mais ouvir este áudio, mais rápido você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Com este áudio você terá acesso a abundância, a riqueza e a prosperidade de Deus. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em sua mente, tudo é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. O Deus do impossível toca hoje em sua vida e te autoriza a ser o primeiro milionário da sua família. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está decretando que você será o primeiro milionário. A primeira milionária da sua família. E este dinheiro vai ajudar tanto você a ser feliz. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas coisas boas. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no caminho da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você. E o universo vai enviar tudo para você esta noite. Você apenas relaxa, confia e acredita. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoa. Mais Deus acelera o seu processo de transformação no primeiro milionário da sua família. Quanto mais escuta este áudio dormindo, mais Deus te abençoa. Você se deixa levar por mim a mensagem que anuncia que você é o primeiro milionário da sua família. Deus está escrevendo agora no seu destino que você é o primeiro milionário da sua família. Ouça a mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a receber abundância, riqueza, prosperidade, harmonia e bem-estar. Relaxa, relaxa, relaxa sua mente. Acalme-se, tudo está bem, tudo está se resolvendo. É tão bom saber que você será o primeiro milionário da sua família. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Deus vai enviar muito dinheiro quando você menos esperar. Me escute bem. Você terá dinheiro ilimitado, dinheiro infinito. Você será o primeiro milionário da sua família. Você vai poder comprar várias coisas. Você terá vários imóveis. Você vai poder comprar todos os carros que sempre quis. Você vai poder dar carros de presente para as pessoas da sua família. Já imaginou como será maravilhoso doar 50 mil reais para um amigo seu que precise? Já imaginou doar 100 mil reais para alguém da sua família que merece? Você vai doar dinheiro se sentindo tão bem. E quanto mais dinheiro doar, mais Deus vai te abençoar. Já imaginou comprar várias roupas para você? Todas as roupas que você sempre quis. Você terá todas essas roupas no seu guarda-roupa. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer sentir tão bem. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer viver em alegria todos os dias. Você vai realizar todos os seus sonhos. Tudo vai ser fácil de conseguir porque Deus derrama hoje em sua vida a energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para sua família. Toda sua família vai viver uma vida excelente. Toda sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis sem nem olhar o preço. Você vai comprar todos aqueles imóveis que você sempre sumiu. A sua casa vai ter tudo do bom e do melhor. Imagina você indo ao choro e comprando tudo o que quiser com um sentimento de alegria e de abundância, sabendo que Deus tem mais dinheiro disponível para você. Você vai poder almoçar, jantar ou nos melhores restaurantes da cidade. E você vai poder pagar a conta de todos os seus convidados, sentindo alegria por saber que a mudança na sua mente fez Deus te abençoar. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai pagar os cursos para os seus familiares. Você vai mudar o destino da sua família. Simplesmente porque você mudou o seu pensamento. Você acreditou no seu merecimento de ser rico, de ser milionário. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai fazer os passeios mais incríveis. As pessoas vão te aplaudir. As pessoas vão elogiar de verdade as suas conquistas. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. Vai ser tão bom ser rico. Vai ser tão bom ser milionário. Vai ser tão bom ter milhões na sua conta bancária. Vai ser tão bom acordar sabendo que você se tornou o primeiro milionário da sua família. Vai ser tão bom saber que a sua riqueza vai impactar seus familiares. E todos vão conseguir prosperar junto com você. E você vai se sentir tão feliz com isso porque todo esse dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa rica. Dormindo você está atraindo a riqueza. Dormindo você se torna o primeiro milionário da sua família. Dormindo você recebe a abundância. Dormindo você recebe a prosperidade. Dormindo você recebe a harmonia. Dormindo você vai viver o bem-estar. Você vai se sentir muito bem. A sua vida vai melhorando dia após dia. E dia após dia você sente a riqueza entrar na sua vida. Este áudio começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. E você terá acesso a abundância total. Você terá acesso a riqueza ilimitada. Você vai tomar posse de milhões de dólares. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Amanhã quando acordar você vai se sentir bem. Amanhã quando acordar você vai se sentir uma pessoa rica. Amanhã quando acordar você vai se lembrar que nasceu para ser milionário. Amanhã você vai acordar com o sentimento da abundância de Deus. Tudo vai ficar melhor no seu dia. E escute bem de hoje em diante. Você começa a atrair riqueza como homem. A sua vida vai melhorando. Essa mensagem alcança o mais profundo da sua mente subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas do seu cérebro. O dinheiro está a caminho. Este áudio já está fazendo efeito. E você vai dormir e sonhar sendo um milionário. Todas as noites você vai sonhar como é bom ter dinheiro. Seus sonhos serão agradáveis e felizes. E quando acordar vai lembrar destes sonhos. E estes sonhos vão te lembrar ao longo do dia. Que você será o primeiro milionário da sua família. Tudo em sua vida está ficando bem a partir de agora. Todas as noites, dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas. Você estará começando a atrair o melhor para a sua vida. Todas as noites, acreditando nessa nova verdade. Você estará atraindo milhões para a sua conta bancária. Vai ser maravilhoso ser o primeiro milionário da sua família. Vai ser incrível ajudar os seus familiares que sempre estiveram do seu lado. Vai ser tão gratificante comprar o que quiser, doar o que quiser, sabendo que tem muito mais. A sua vida vai começar a alavancar a partir de hoje. Apenas escute este álbum e você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Como o dinheiro vai chegar, porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus entregue. Deixe que Deus te torne o primeiro milionário da sua família. Deixe que Deus te torne a primeira milionário da sua família. Deus quer te entregar de lei, fortuna e riqueza. Você só precisa acreditar que isso tudo é seu por direito. Acredite que você será o primeiro milionário da sua família. E coisas maravilhosas vão acontecer. E você será o primeiro milionário da sua família. Não para se exibir. Mas para mostrar às pessoas que quando se tem fé, quando se acredita, quando se muda os pensamentos, Deus abençoa. E a sua vitória vai proporcionar a vitória de outros membros da sua família. Pouco a pouco, você verá que foi o primeiro milionário da sua família. Mas outros vão aparecer porque toda a sua família está sendo tocada nesta noite pelo poder de Deus. Em breve você terá uma família de milionários. Vá dormindo. Vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Vá dormindo e acreditando que Deus está autorizando hoje você a ser o primeiro milionário da sua família. Deus vai abençoando a sua vida financeira nesta noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente. E deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Deus te colocou neste mundo para ter uma vida incrível. Você dorme. Escuta estas palavras e acredita que tem um milhão de dólares chegando para você. Tem um milhão de reais chegando para você. Tem um milhão de euros chegando para você. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Este áudio está te fazendo mergulhar no universo da possibilidade. Este áudio está te permitindo mergulhar no universo dos milionários. Você está abrindo seus caminhos nesta noite para Deus derramar toda a riqueza que você merece. E você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Deus quer que você seja o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você vive em uma família de milionários. Só que esta será uma família de milionários no qual todo o dinheiro foi abençoado primeiramente por Deus. E esse dinheiro trará apenas felicidade. Se Deus criou toda a riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite porque sabe que de maneiras inesperadas o dinheiro vai entrar em sua vida. Você está se tornando um milionário esta noite. Você escuta a minha voz e relaxa. Você se sente bem todas as noites. E você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir, mais Deus vai te abençoar com milhões de reais, de euros, de dólares. Quanto mais ouvir este áudio, mais rápido você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Com este áudio você terá acesso à abundância, à riqueza e à prosperidade de Deus. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em sua mente, tudo é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. O Deus do impossível toca hoje em sua vida e te autoriza a ser o primeiro milionário da sua família. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está decretando que você será o primeiro milionário, a primeira milionária da sua família. E este dinheiro vai ajudar tanto você a ser feliz. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas coisas boas. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no crono da felicidade e tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você e o universo vai enviar tudo para você esta noite. Você apenas relaxa, confia e acredita. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoe. Mais Deus acelera o seu processo de transformação no primeiro milionário da sua família. Quanto mais escuta este áudio dormindo, mais Deus te abençoe. Você se deixa levar por mim uma mensagem que anuncia que você é o primeiro milionário da sua família. Deus está escrevendo agora no seu destino que você é o primeiro milionário da sua família. Ouça a mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a receber abundância, riqueza e prosperidade, de harmonia, bem-estar, relaxe a sua mente, acalme-se. Tudo está bem, tudo está se resolvendo. É tão bom saber que você será o primeiro milionário da sua família. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Deus vai enviar muito dinheiro quando você menos esperar. Me escute bem. Você terá dinheiro ilimitado, dinheiro infinito. E você será o primeiro milionário da sua família. Você vai poder comprar várias coisas. Você terá vários imóveis. Você vai poder comprar todos os carros que sempre quis. Você vai poder dar carros de presente para as pessoas da sua família. Já imaginou como será maravilhoso doar 50 mil reais para um amigo seu que precise? Já imaginou doar 100 mil reais para alguém da sua família que merece? Você vai doar dinheiro se sentindo tão bem. E quanto mais dinheiro doar, mais Deus vai te abençoar. Já imaginou comprar várias roupas para você? Todas as roupas que você sempre quis. Você terá todas essas roupas no seu guarda-roupa. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer sentir tão bem. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer viver em alegria todos os dias. Você vai realizar todos os seus sonhos. Tudo vai ser fácil de conseguir porque Deus dera uma hoje em sua vida a energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para a sua família. Toda a sua família vai viver uma vida excelente. Toda a sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis sem nem olhar o preço. Você vai comprar todos aqueles imóveis que você sempre sumiu. A sua casa vai ter tudo do bom e do melhor. Imagine você indo ao shopping e comprando tudo o que quiser com um sentimento de alegria e de abundância. Sabendo que Deus tem mais dinheiro disponível para você. Você vai poder almoçar e jantar nos melhores restaurantes da cidade. E você vai poder pagar a conta de todos os seus convidados. Sentindo alegria por saber que a mudança na sua mente fez Deus te abençoar. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai pagar os cursos para os seus familiares. Você vai mudar o destino da sua família. Simplesmente porque você mudou o seu pensamento. Você acreditou no seu merecimento de ser rico, de ser milionário. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai fazer os passeios mais incríveis. As pessoas vão te aplaudir. As pessoas vão elogiar de verdade as suas conquistas. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. Vai ser tão bom ser rico. Vai ser tão bom ser milionário. Vai ser tão bom ter milhões na sua conta bancária. Vai ser tão bom acordar sabendo que você se tornou o primeiro milionário da sua família. Vai ser tão bom saber que a sua riqueza vai impactar seus familiares. E todos vão conseguir prosperar junto com você. E você vai se sentir tão feliz com isso. Porque todo esse dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa rica. Dormindo você está atraindo a riqueza. Dormindo você se torna o primeiro milionário da sua família. Dormindo você recebe a abundância. Dormindo você recebe a prosperidade. Dormindo você recebe a harmonia. Dormindo você vai viver o bem-estar. Você vai se sentir muito bem. A sua vida vai melhorando dia após dia. E dia após dia você sente a riqueza entrar na sua vida. Este áudio começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. E você terá acesso a abundância total. Você terá acesso a riqueza ilimitada. Você vai ter uma posse de milhões de dólares. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Amanhã quando acordar você vai se sentir bem. Amanhã quando acordar você vai se sentir uma pessoa rica. Amanhã quando acordar você vai se lembrar que nasceu para ser um milionário. Amanhã você vai acordar com o sentimento da abundância de Deus. Tudo vai ficar melhor no seu dia. Me escute bem de hoje em diante. Você começa a atrair a riqueza comum. A sua vida vai melhorando. Essa mensagem é o canso mais profundo da sua mente subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas do seu cérebro. O dinheiro está acanado. Este áudio já está fazendo a efeito. E você vai dormir e sonhar sendo um milionário. Todas as noites você vai sonhar com um bom ter de mim. Seus sonhos serão agradáveis e felizes. E quando acordar vai lembrar destes sonhos. E estes sonhos vão te lembrar ao longo do dia. Que você será o primeiro milionário da sua família. Tudo em sua vida está ficando bem a partir de agora. Todas as noites. Dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas. Você estará começando a atrair o melhor para a sua vida. Todas as noites. Acreditando nessa nova verdade. Você estará atraindo milhões para a sua conta bancária. Vai ser maravilhoso ser o primeiro milionário da sua família. Vai ser incrível ajudar os seus familiares que sempre estiveram do seu lado. Vai ser tão gratificante comprar o que quiser. Doar o que quiser. Sabendo que tem muito mais. A sua vida vai começar a alavancar a partir de hoje. Apenas escute este álbum. E você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Como o dinheiro vai chegar. Porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus o entregue. Deixe que Deus te torne o primeiro milionário da sua família. Deixe que Deus te torne a primeira milionária da sua família. Deus quer te entregar de meio, fortuna e riqueza. Você só precisa acreditar que isso em tudo é seu por direito. Acredite que você será o primeiro milionário da sua família. E coisas maravilhosas vão acontecer. E você será o primeiro milionário da sua família. Não para se exibir. Mas para mostrar às pessoas que quando se tem fé. Quando se acredite. Quando se mudam os pensamentos. Deus abençoa. E a sua vitória vai impulsionar a vitória de outros membros da sua família. Pouco a pouco. Você verá que foi o primeiro milionário da sua família. Mas outros vão aparecer. Porque toda a sua família. Está sendo tocada nesta noite pelo poder de Deus. Em breve você terá uma família de milionários. Vá durvando. Vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Vá durvando e acreditando que Deus está autorizando. Hoje você a ser o primeiro milionário da sua família. Deus vai abençoando a sua vida financeira nesta noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente. E deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Deus te colocou neste mundo para ter uma vida incrível. Você dorme. Você dorme. Escuta estas palavras e acredita que tem um milhão de dólares chegando para você. Tem um milhão de reais chegando para você. Tem um milhão de euros chegando para você. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Este áudio está te fazendo mergulhar no universo da possibilidade. Este áudio está te permitindo mergulhar no universo dos milionários. Você está abrindo seus caminhos nesta noite para Deus derramar toda a riqueza que você merece. E você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Deus quer que você seja o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você vive em uma família de milionários. Só que esta será uma família de milionários no qual todo o dinheiro foi abençoado primeiramente por Deus. E esse dinheiro trará apenas felicidade. Se Deus criou toda a riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite porque sabe que de maneiras inesperadas o dinheiro vai entrar em sua vida. Você está se tornando um milionário esta noite. Você escuta a minha voz e relaxa. Você se sente bem todas as noites. E você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir, mais Deus vai te abençoar com milhões de reais, de euros, de dólares. Quanto mais ouvir este áudio, mais rápido você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Com este áudio você terá acesso a abundância, a riqueza e a prosperidade de Deus. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em sua mente, tudo é possível. O Deus do impossível torna hoje a humanidade todos os seus sonhos. O Deus do impossível toca hoje em sua vida e te autoriza a ser o primeiro milionário da sua família. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está decretando que você será o primeiro milionário, a primeira milionária da sua família. E este dinheiro vai ajudar tanto você a ser feliz. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas coisas boas. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no crono da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você e o universo vai enviar tudo para você esta noite. Você apenas relaxa, confia e acredita. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoa. Mais Deus acelera o seu processo de transformação no primeiro milionário da sua família. Quanto mais escuta este áudio dormindo, mais Deus te abençoa. Você se deixa levar por uma mensagem que anuncia que você é o primeiro milionário da sua família. Deus está escrevendo agora no seu destino que você é o primeiro milionário da sua família. Ouça a mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a receber abundância, riqueza, prosperidade, harmonia e bem-estar. Relaxa sua mente, acalme-se, tudo está bem, tudo está se resolvendo. É tão bom saber que você será o primeiro milionário da sua família. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Deus vai enviar muito dinheiro quando você menos esperar. Me escute comigo. Você terá dinheiro ilimitado, dinheiro infinito. E você será o primeiro milionário da sua família. Você vai poder comprar várias coisas. Você terá vários imóveis. Você vai poder comprar todos os carros que sempre quis. Você vai poder dar carros de presente para as pessoas da sua família. Já imaginou como será maravilhoso doar 50 mil reais para um amigo seu que precise? Já imaginou doar 100 mil reais para alguém da sua família que merece? Você vai doar dinheiro se sentindo tão bem. E quanto mais dinheiro doar, mais Deus vai te abençoar. Já imaginou comprar várias roupas para você? Todas as roupas que você sempre quis. Você terá todas essas roupas no seu guarda-roupa. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer sentir tão bem. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer viver em alegria todos os dias. Você vai realizar todos os seus sonhos. Tudo vai ser fácil de conseguir porque Deus derá uma urgência em sua vida. A energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para a sua família. Toda a sua família vai viver uma vida excelente. Toda a sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis, sem nem olhar o preço. Você vai comprar todos aqueles móveis que você sempre sumiu. A sua casa vai ter tudo do bom e do melhor. Imagine você indo ao shopping e comprando tudo o que quiser com um sentimento de alegria e de abundância. Sabendo que Deus tem mais dinheiro disponível para você. Você vai poder almoçar, jantar nos melhores restaurantes da cidade. E você vai poder pagar a conta de todos os seus convidados. Sentindo alegria por saber que a mudança na sua mente fez Deus te abençoar. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai pagar os cursos para os seus familiares. Você vai mudar o destino da sua família. Simplesmente porque você mudou o seu pensamento. Você acreditou no seu crescimento de ser rico, de ser milionário. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai fazer os passeios mais incríveis. As pessoas vão te aplaudir. As pessoas vão elogiar de verdade as suas conquistas. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. Vai ser tão bom ser rico. Vai ser tão bom ser milionário. Vai ser tão bom ter milhões na sua conta bancária. Vai ser tão bom acordar sabendo que você se tornou o primeiro milionário da sua família. Vai ser tão bom saber que a sua riqueza vai impactar seus familiares. E todos vão conseguir prosperar junto com você. E você vai se sentir tão feliz com isso porque todo esse dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa rica. Dormindo você está atraindo a riqueza. Dormindo você se torna o primeiro milionário da sua família. Dormindo você recebe a abundância. Dormindo você recebe a prosperidade. Dormindo você recebe a harmonia. Dormindo você vai viver o bem-estar. Você vai se sentir muito bem. A sua vida vai melhorando dia após dia. E dia após dia você sente a riqueza entrar na sua vida. Este áudio começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. E você terá acesso a abundância total. Você terá acesso a riqueza ilimitada. Você vai ter uma posse de milhões de dólares. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Amanhã quando acordar você vai se sentir bem. Amanhã quando acordar você vai se sentir uma pessoa rica. Amanhã quando acordar você vai se lembrar que nasceu para ser milionário. Amanhã você vai acordar com o sentimento da abundância de Deus. Tudo vai ficar melhor no seu dia. Me escute bem de hoje em diante. Você começa a atrair a riqueza comum. A sua vida melhorando. Essa mensagem é o canso mais profundo da sua mente subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas do seu cérebro. O dinheiro está acabando. Este áudio já está fazendo efeito. E você vai dormir e sonhar sendo um milionário. Todas as noites você vai sonhar como um bom ter de mim. Seus sonhos serão agradáveis e felizes. E quando acordar vai lembrar destes sonhos. E estes sonhos vão te lembrar ao longo do dia. Que você será o primeiro milionário da sua família. Tudo em sua vida está ficando bem a partir de agora. Todas as noites. Dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas. Você estará começando a atrair o melhor para a sua vida. Todas as noites. Acreditando nessa nova verdade. Você estará atraindo milhões para a sua conta bancária. Vai ser maravilhoso ser o primeiro milionário da sua família. Vai ser incrível ajudar os seus familiares que sempre estiveram do seu lado. Vai ser tão gratificante comprar o que quiser. Doar o que quiser. Sabendo que tem muito mais. A sua vida vai começar a alavancar a partir de hoje. Apenas escute este álbum. E você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Como o dinheiro vai chegar. Porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus o entregue. Deixe que Deus te torne o primeiro milionário da sua família. Deixe que Deus te torne a primeira milionária da sua família. Deus quer te entregar o dinheiro e oportuno da riqueza. Você só precisa acreditar que isso tudo é seu poder direito. Acredite que você será o primeiro milionário da sua família. E coisas maravilhosas vão acontecer. E você será o primeiro milionário da sua família. Não para se exigir, mas para mostrar às pessoas que quando se tem fé, quando se acredita, quando se muda os pensamentos, Deus a tem sou. E a sua vitória vai funcionar a vitória de outros membros da sua família. Pouco a pouco, você verá que foi o primeiro milionário da sua família. Mas outros vão aparecer porque toda a sua família está sendo tocada nesta noite pelo poder de Deus. Em breve você terá uma família de milionários. Vá adorvando e acreditando que Deus tem o melhor para você. Vá adorvando e acreditando que Deus está autorizando hoje você a ser o primeiro milionário da sua família. Deus vai abençoando a sua vida financeira na sua mente. Relaxe o seu corpo e a sua mente. E deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dói. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Deus te procurou este mundo para ter uma vida incrível. Você dói, escuta estas palavras e acredita que tem um milhão de dólares chegando para você. Tem um milhão de reais chegando para você. Tem um milhão de euros chegando para você. Você nasceu para ter o sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Este áudio está te fazendo mergulhar no universo da possibilidade. Este áudio está te permitindo mergulhar no universo dos milionários. Você está abrindo os seus caminhos nesta noite para Deus derramar toda a riqueza que você merece. E você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Deus quer que você seja o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você vive em uma família de milionários. Que esta será uma família de milionários no qual todo o mundo foi abençoado primeiramente por Deus. E esse dinheiro trará apenas felicidade. Se Deus criou toda a riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite porque sabe que de maneiras inesperadas, o dinheiro vai entrar na sua vida. Você está se tornando um milionário esta noite. Você escuta a minha voz e relaxa. Você se sente bem todas as vezes. E você vai sentir vontade de ouvir este áudio de João. E quanto mais ouvir, mais Deus vai te abençoar com um milhão de reais. Quanto mais ouvir este áudio, mais rápido você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Com este áudio você terá acesso a abundância, a riqueza e a prosperidade de Deus. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em sua mente, tudo é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. O Deus do impossível toca hoje em sua vida e te autoriza a ser o primeiro milionário da sua família. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está decretando que você será o primeiro milionário. A primeira milionária da sua família. E este dinheiro vai ajudar tanto você a ser feliz. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas coisas boas. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no canal da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você. E o universo vai levar tudo para você esta noite. Você apenas relaxa, afia e acredita. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoe, mais Deus acelera o seu processo de transformação no primeiro milionário da sua família. Quanto mais escuta este álbum do mundo, mais Deus te abençoe. Você se deixa levar por uma mensagem que anuncia que você é o primeiro milionário da sua família. Deus está escrevendo agora no seu xixi. Você é o primeiro milionário da sua família. Ouça a mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Se você ouvir este álbum do seu xixi, você vai começar a receber a bonita, a riqueza, a prosperidade e a harmonia. Bem-estar. Relaxa sua amizade. Acalque-se. Tudo está bem. Tudo está se resolvendo. É tão bom saber que você será o primeiro milionário da sua família. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Deus vai enviar muito dinheiro como você não nos esperar. Me escute comigo. Você terá dinheiro ilimitado, dinheiro infinito. Você será o primeiro milionário da sua família. Você vai poder comprar várias coisas. Você terá vários imóveis. Você vai poder comprar todos os carros que sempre quis. Você vai poder dar carros de presente para as pessoas da sua família. Já imaginou como será maravilhoso doar 50 mil reais para amigos cedos de si? Já imaginou doar 50 mil reais para alguém da sua família que merece? Você vai doar de um dia se sentindo tão bem. Quanto mais de um mundo doar, mais Deus vai te abençoar. Já imaginou comprar várias roupas para você? Todas as roupas que você sempre quire. Você terá todas as roupas no seu guarda-guardo. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer sentir tão bem. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer viver em alegria todos os dias. Você vai lembrar todos os seus sonhos. Tudo vai ser fácil de conseguir porque Deus dera uma honra em sua vida. A energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para sua família. Toda a sua família vai viver uma vida excelente. Toda a sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quita e sempre molhar o preço. Você vai comprar todos aqueles imóveis que você sempre soube. A sua casa vai ter tudo do bom e do melhor. Imagina você indo ao choque e comprando tudo o que quiser com um sentimento de alegria e de abundância. Sabendo que Deus tem mais e mais disponível para você. Você vai poder almoçar e jantar nos melhores restaurantes da cidade. E você vai poder pagar a conta de todos os seus convidados. Sentindo alegria por saber que a mudança na sua mente fez Deus te abençoar. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai pagar os cursos para os seus familiares. Você vai mudar o destino da sua família. Simplesmente porque você mudou o seu pensamento. Você acreditou no seu crescimento de ser rico e de ser milionário. Você vai conhecer tantos paridos incríveis. Você vai fazer os passeios mais incríveis. As pessoas vão te aplaudir. As pessoas vão alugiar de verdade as suas conquistas. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. Vai ser tão bom ser rico. Vai ser tão bom ser milionário. Vai ser tão bom ter milhões na sua conta bancária. Vai ser tão bom acordar sabendo que você se tornou o primeiro milionário da sua família. Vai ser tão bom saber que a sua riqueza vai avaliar seus familiares. E todos vão conseguir prosperar junto com você. E você vai se sentir tão feliz com isso. Porque todo esse dinheiro que recebesse será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa riqueza. Dormindo você está tranquilo. Dormindo você se torna o primeiro milionário da sua família. Dormindo você recebe a abundância. Dormindo você recebe a prosperidade. Dormindo você recebe a harmonia. Dormindo você vai viver o bem-estar. Você vai se sentir um dia que a sua vida vai melhorando dia por dia. E dia após dia você sente a riqueza entrar em sua vida. Este aoge começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. E você terá acesso a abundância total. Você terá acesso a riqueza ilimitada. Você vai ter posse de milhões de dólares. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Amanhã quando acordar você vai se sentir bem. Amanhã quando acordar você vai se sentir uma pessoa rica. Amanhã quando acordar você vai se lembrar que nasceu para ser milionário. Amanhã você vai acordar com o sentimento de abundância do Deus. Tudo vai ficar melhor no seu dia. Nesse cotidiano de hoje em dia você começa a atrair a riqueza comum. A sua vida é uma melhorada. Essa mensagem é o canso mais profundo da sua vida subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas dos seus céus. O dinheiro está ganhado. Este aoge já está fazendo o poder. E você vai dormir e sonhar ser um milionário. Todas as noites você vai sonhar como um ponteiro de dinheiro. Seus sonhos serão agradáveis e como acordar vai lembrar desse som. E estes sonhos vão te lembrar ao longo do dia que você será o primeiro milionário da sua vida. Tudo em sua vida está ficando bem a partir de agora. Todas as noites. Dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas. Você estará começando a atrair o melhor para a sua vida. Todas as noites. Acreditando nessa nova verdade. Você estará atraindo milhões para a sua conta bancária. Vai ser maravilhoso ser o primeiro milionário da sua famosa. Vai ser incrível ajudar os seus familiares que sempre estiveram do seu lado. Vai ser tão gratificante comprar o que quiser. Doar o que quiser. Sabendo que tem muito mais. A sua vida vai começar a alavancar a partir de hoje. Apenas escute este álbum. E você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Como o dinheiro vai chegar. Porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus se entregue. Deixe que Deus se torne o primeiro milionário da sua famosa. Deixe que Deus se torne a primeira milionária da sua famosa. Deus quer te entregar de uma fortuna riqueza. Você só precisa acreditar que isso tudo é seu por direito. Acredite que você será o primeiro milionário da sua famosa. E coisas maravilhosas vão acontecer. E você será o primeiro milionário da sua famosa. Não para se exigir, mas para mostrar às pessoas que quando se tem fé, quando se acredita, quando se muda os pensamentos, Deus abençoa. E a sua vitória vai proporcionar a vitória de outros membros da sua famosa. Pouco a pouco, você verá que foi o primeiro milionário da sua famosa. Mas outros vão aparecer porque toda a sua famosa está sendo tocada nesta noite pelo poder de Deus. Em breve você terá uma família de milionários. Vá dormindo, vá relaxando e vá acreditando que Deus tem um milionário para você. Vá dormindo e acreditando que Deus está autorizando hoje você a ser o primeiro milionário da sua famosa. Deus vai abençoando a sua vida financeira necessariamente. Relaxe o seu corpo e a sua mente e deixe-se levar pela minha voz. Este áudio virando por Deus dará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar a de medo e a abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Deus te procurou em chuva para ter uma vida incrível. Você dorme, escuta essas palavras e acredita que tem um milhão de dólares chegando para você. Tem um milhão de reais chegando para você. Tem um milhão de euros chegando para você. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Este áudio está te fazendo mergulhar no universo da possibilidade. Este áudio está te permitindo mergulhar no universo dos milionários. Você está abrindo os seus caminhos nesta noite para Deus derramar toda a riqueza que você merece. E você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Deus quer que você seja o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você vive em uma família de milionários. Só que esta será uma família de milionários no qual todo o dinheiro foi abençoado primeiramente por Deus. E esse dinheiro trará apenas felicidade. Se Deus criou toda a riqueza, ela é sua por tudo. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite porque sabe que de maneiras inesperadas o dinheiro vai entrar na sua vida. Você está se tornando um milionário esta noite. Você escuta a minha voz e relaxa. Você se sente bem todas as a noite. E você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir, mais Deus vai te abençoar com um milhão de reais, de dólares. Quanto mais ouvir este áudio, mais rápido você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Com este áudio você terá acesso à abundância, à riqueza e à prosperidade de Deus. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em sua mente, tudo é possível. O Deus do impossível torna hoje na realidade todos os seus sonhos. O Deus do impossível toca hoje em sua vida e te atoriza a ser o primeiro milionário da sua família. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está decretando que você será o primeiro milionário. A primeira milionária da sua família. E este dinheiro vai ajudar tanto você a ser feliz. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas coisas boas. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. E você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no caminho da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você. E o universo vai levar tudo para você esta noite. Você apenas relaxa, afia e acredite. Quanto mais eu te agir, mais Deus te ameaçoe. Mais Deus acelera o seu processo de transformação no primeiro milionário da sua família. Quanto mais escuta este áudio do mundo, mais Deus te ameaçoe. Você se deixa levar por uma mensagem que anuncia que você é o primeiro milionário da sua família. Deus está escrevendo agora o seu destino. E você é o primeiro milionário da sua família. Ouça a mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Se você ouve este áudio todos os dias, você vai começar a receber abundância, riqueza, prosperidade e harmonia. Bem-estar, relaxe a sua vida. Acalque-se. Tudo está bem. Tudo está se resolvendo. É tão bom saber que você será o primeiro milionário da sua família. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Deus vai enviar muito dinheiro quando você não nos esperar. Me escute comigo. Você terá dinheiro ilimitado. E você será o primeiro milionário da sua família. Você vai poder comprar várias coisas. Você terá vários imóveis. Você vai poder comprar todos os carros que sempre quis. Você vai poder dar carros de presente para as pessoas da sua família. Já imaginou como será o maravilhoso doar 50 mil reais para mim e você precisa? Já imaginou doar 50 mil reais para alguém da sua família que merece? Você vai doar de uma de você sentindo tão bem. Quanto mais de muito doar, mais Deus vai te abençoar. Já imaginou comprar várias roupas para você? Todas as roupas que você sempre queira. Você terá todas as roupas no seu guarda-a-guarda. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer sentir tão bem. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer viver em alegria todos os dias. Você vai eliminar todos os seus sonhos. Tudo por ser fácil de conseguir. Porque Deus dera uma honra em sua vida. A energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para sua família. Toda a sua família vai viver uma vida excelente. Toda a sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis e sem olhar o preço. Você vai comprar todos aqueles imóveis que você sempre soube. A sua casa vai ter tudo do bom e do melhor. Imagine você indo ao shopping e comprando tudo o que quiser com um sentimento de alegria e de abundância. Sabendo que Deus tem mais e mais disponível para você. Você vai poder almoçar e jantar nos melhores restaurantes da cidade. Você vai poder pagar a conta de todos os seus convidados. Sentindo alegria por saber que a mudança na sua mente fez Deus te abençoar. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai pagar os custos para os seus familiares. Você vai mudar o destino da sua família. Simplesmente porque você mudou o seu pensamento. Você acreditou no seu destino de ser rico e de ser milionário. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai fazer os passeios mais incríveis. As pessoas vão te atendendo. As pessoas vão te atendendo. As pessoas vão te atendendo de verdade as suas conquistas. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. Vai ser tão bom ser rico. Vai ser tão bom ser milionário. Vai ser tão bom ter milhões na sua conta bancária. Vai ser tão bom acordar sabendo que você se tornou o primeiro milionário da sua família. Vai ser tão bom saber que a sua riqueza vai adaptar seus familiares. E todos vão conseguir prosperar com você. E você vai se sentir tão feliz com isso. Porque todo esse dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa insuficiente. Dormindo você está tranquilo. Dormindo você se torna o primeiro milionário da sua família. Dormindo você recebe a abundância. Dormindo você recebe a prosperidade. Dormindo você recebe a harmonia. Dormindo você vai viver o bem-estar. Você vai se sentir em dia e sua vida vai melhorando o dia. E dia após dia você sente a riqueza entrar em sua vida. Este auge começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. E você terá acesso a abundância total. Você terá acesso a riqueza ilimitada. Você vai ter posse de um alge dolo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Amanhã quando acordar você vai se sentir bem. Amanhã quando acordar você vai se sentir uma pessoa rica. Amanhã quando acordar você vai se lembrar que nasceu para ser um milionário. Amanhã você vai acordar com o sentimento da abundância do Deus. Tudo vai ficar melhor no seu dia. Nesse cotidiano de hoje em diante você começa a atrair a riqueza comum. A sua vida é melhorando. Essa mensagem alcança o mais profundo da sua vida subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas dos seus cérebros. O dinheiro está ganhado. Este áudio já está fazendo efeito. E você vai dormir e sonhar sendo um milionário. Todas as noites você vai sonhar como um ponteiro de mim. Seus sonhos serão agradáveis e felizes. E quando acordar vai lembrar desse som. E estes sonhos vão te lembrar agora. Que você será o primeiro milionário da sua família. Tudo em sua vida está ficando bem a partir de agora. Todas as noites, dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas. Você estará começando a atrair o melhor para a sua vida. Todas as noites, acreditando nessa nova verdade. Você estará atraindo milhões para a sua conta bancária. Vai ser maravilhoso ser o primeiro milionário da sua família. Vai ser incrível ajudar os seus familiares que sempre estiveram do seu lado. Vai ser tão gratificante comprar o que quiser. Doar o que quiser. Sabendo que tem muito mais. A sua vida vai começar a alavancar a partir de hoje. Apenas escute este áudio. E você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Como o dinheiro vai chegar. Porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus o entregue. Deixe que Deus te torne o primeiro milionário da sua família. Deixe que Deus te torne a primeira milionária da sua família. Deus quer te entregar o dinheiro e fortuna riqueza. Você só precisa acreditar que isso tudo é seu por direito. Acredite que você será o primeiro milionário da sua família. E coisas maravilhosas vão acontecer. E você será o primeiro milionário da sua família. Não para se exigir, mas para mostrar às pessoas que quando se tem fé, quando se acredita, quando se muda os pensamentos, Deus a tem solos. E a sua vitória vai funcionar a vitória de outros membros da sua família. Pouco a pouco, você verá que foi o primeiro milionário da sua família. Mas outros vão aparecer porque toda a sua família está sendo tocada nessa noite pelo poder de Deus. Em breve você terá uma família de milionários. Vá dormindo. Vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Vá dormindo e acreditando que Deus está autorizando hoje você a ser o primeiro milionário da sua família. Deus vai abençoando a sua vida financeira nessa noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente. E deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você torna. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Deus te procurou este mundo para ter uma vida incrível. Você dorme, escuta as suas palavras e acredite que tem um milhão de dólares chegando para você. Tem um milhão de reais chegando para você. Tem um milhão de euros chegando para você. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Este áudio está te fazendo mergulhar no universo e a possibilidade. Este áudio está te permitindo mergulhar no universo dos milionários. Você está abrindo os seus caminhos nesta noite para Deus derramar toda a riqueza que você merece. E você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você seja vivo. Você aceita isso como uma verdade. Deus quer que você seja o primeiro milionário da sua família. Deus quer que você viva em uma família de milionários. Só que esta será uma família de milionários no qual todo o dinheiro foi abençoado primeiramente por Deus. E esse dinheiro trará apenas felicidade. Se Deus criou toda a riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite porque sabe que de maneiras inesperadas o dinheiro vai entrar na sua vida. Você está se tornando um milionário esta noite. Você escuta a minha voz e relaxa. Você se sente bem todas as noites. E você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir, mais Deus vai te abençoar com um milionário de reais. Quanto mais ouvir este áudio, mais rápido você vai se tornar o primeiro milionário da sua família. Com este áudio você terá acesso a abundância, a riqueza e a prosperidade de Deus. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em sua mente, tudo é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. O Deus do impossível toca hoje em sua vida e te autoriza a ser o primeiro milionário da sua família. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está decretando que você será o primeiro milionário. A primeira milionária da sua família. E este dinheiro vai ajudar tanto você a ser feliz. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas coisas boas. Este dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter um tempo de medo. Você já está no caminho da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você. E o universo vai jogar tudo para você esta noite. Você apenas relaxa a fia e acredita. Quanto mais acredita, mais Deus te amersou. Mas Deus acelera o seu processo de transformação no primeiro milionário da sua família. Quanto mais escuta este áudio do ouvido, mais Deus te amersou. Você se deixa levar por uma mensagem que anuncia que você é o primeiro milionário da sua família. Deus está escrevendo agora no seu xixi. E você é o primeiro milionário da sua família. Ouça a mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a receber abundância, riqueza, prosperidade e harmonia. Bem-se dado. Relaxa a sua vida. Acalma-se. Tudo está bem. Tudo está se resolvendo. É tão bom saber que você será o primeiro milionário da sua família. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Deus vai enviar muito dinheiro quando você não nos esperar. Me escute comigo. Você terá dinheiro ilimitado, dinheiro e filho. E você será o primeiro milionário da sua família. Você vai poder comprar várias coisas. Você terá vários imóveis. Você vai poder comprar todos os carros que sempre quis. Você vai poder dar carros de presente para as pessoas da sua família. Já imaginou como será maravilhoso doar 50 mil reais para mim e você apodrecer? Já imaginou doar 50 mil reais para alguém da sua família que merece? Você vai doar de uma vida se sentindo tão bem. Quanto mais de uma vida doar, mais Deus vai te abençoar. Já imaginou comprar várias roupas para você? Todas as roupas que você sempre querem. Você terá todas as roupas no seu quarto. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer sentir tão bem. Ser o primeiro milionário da família vai te fazer viver em alegria todos os dias. Você vai eliminar todos os seus sonhos. Tudo vai ser fácil de conseguir porque Deus derrama hoje em sua vida a energia da riqueza imitada. Você dará um ótimo estilo de vida para a sua família. Toda a sua família vai viver uma vida excelente. Toda a sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis e sempre em olhar o preço. Você vai comprar todos aqueles imóveis que você sempre soube. A sua casa vai ter tudo do bom e do medo. Imagina você indo ao choque e comprando tudo o que quiser com um sentimento de alegria e de abundância. Sabendo que Deus tem mais nada disponível para você. Você vai poder almoçar e jantar nos melhores restaurantes da cidade. Você vai poder pagar a conta de todos os seus convidados. Sentindo alegria por saber que a mudança na sua mente fez Deus te abençoar. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai pagar os cursos para os seus familiares. Você vai mudar o bichinho da sua família. Simplesmente porque você mudou o seu pensamento. Você acreditou no seu crescimento de ser rico, de ser milionário. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai fazer os passeios mais incríveis. As pessoas vão te acolher. As pessoas vão elogiar de verdade as suas conquistas. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. Vai ser tão bom ser rico. Vai ser tão bom ser milionário. Vai ser tão bom ter milhões na sua conta bancária. Vai ser tão bom acordar sabendo que você se tornou o primeiro milionário da sua família. Vai ser tão bom saber que a sua riqueza vai evitar seus familiares. E todos vão conseguir prosperar junto com você. E você vai se sentir feliz com isso. Porque todo esse dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais não. Vai ser tão bom ser uma pessoa riqueza. Dormindo você está atraindo o banqueiro. Dormindo você se torna o primeiro milionário da sua família. Dormindo você recebe a abundância. Dormindo você recebe a prosperidade. Dormindo você recebe a harmonia. Dormindo você vai viver o bem-estar. Você vai se sentir feliz em sua vida. Vai melhorando dia após dia. E dia após dia você sente a riqueza entrar em sua vida. Este áudio começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. E você terá acesso à abundância total. Você terá acesso à riqueza ilimitada. Você vai ter posse de um aljetório. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Amanhã quando acordar você vai se sentir feliz. Amanhã quando acordar você vai se sentir uma pessoa rica. Amanhã quando acordar você vai se lembrar que nasceu para ser um milionário. Amanhã você vai acordar com o sentimento da abundância de Deus. Tudo vai ficar melhor no seu tempo. Nesse cotidiano de hoje em diante você começa a atrair a riqueza comum. A sua vida no meio do mundo. Essa mensagem é franço mais profundo da sua vida subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas do seu ser. O dinheiro está ganhado. Este áudio já está fazendo a fazer. E você vai dormir e sonhar sendo um milionário. Todas as noites você vai sonhar com um bom ter de vida. Seus sonhos serão agradáveis. E como acordar vai lembrar desse sonho. E estes sonhos vão te lembrar ao longo do dia que você será o primeiro milionário da sua vida. Tudo em sua vida está ficando bem a partir de agora. Todas as noites, dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas, você estará começando a atrair o melhor para a sua vida. Todas as noites, acreditando nessa nova verdade, você estará atraindo milhões para a sua conta bancária. Vai ser maravilhoso ser o primeiro milionário da sua famosa. Vai ser incrível ajudar os seus familiares que sempre estiveram do seu lado. Vai ser tão gratificante comprar o que quiser, doar o que quiser, sabendo que tem muito mais. A sua vida vai começar a avancar a partir de hoje. Apenas escute este álbum e você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Como o dinheiro vai chegar, porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus se entregue. Deixe que Deus te torne o primeiro milionário da sua famosa. Deixe que Deus te torne a primeira milionária da sua famosa. Deus quer te entregar de uma fortuna riqueza. Você só precisa acreditar que isso tudo é seu por direito. Acredite que você será o primeiro milionário da sua família. E coisas maravilhosas vão acontecer. E você será o primeiro milionário da sua família. Não para se exigir, mas para mostrar às pessoas que quando se tem fé, quando se acredita, quando se muda os pensamentos, Deus abençoe e a sua vitória vai proporcionar a vitória de outros membros da sua família. Essa mensagem alcança o mais profundo da sua família subconsciente. Essas palavras positivas atingem-se em profundidade do seu cérebro. O dinheiro está acanado. Este áudio já está fazendo efeito. E você vai dizer que eu irei sonhar sendo um milionário. Todas as noites você vai sonhar como um ponteiro de vida. Seus sonhos serão agradáveis ao vivo. E quando acordar vai lembrar desse sonho. E estes sonhos vão te lembrar ao longo do dia que você será o primeiro milionário da sua família. Tudo isso a vida está ficando bem a partir de agora. E quando acordar vai lembrar do seu cérebro é o primeiro milionário da sua família.